E nosso tá bebê, hene-se, se boque é pô, mexe é cubo, hene-er-gy, e bota bebê, hene-er-gy, Ame cu minegás é teridade, hene-se, yoo, que nao está bebe? Hene-se, se boque é pô, mexe é cubo, hene-er-gy, E, que boque é bebe? Hene-er-gy, toda nega igual a deca era rara, hene-se. Lá tua misfensa é 15 anos, tire grava assim, eu tenho umaència, eu infreço uma pesquisa e existentialo, En N beer, se boque é pô, mexe é cubo, em composite envolvente, hene-gra-mar, Play, me dará-lê.いうas que senha bebe, hene-se, se boque é pô, mexe é cubo, hene-er-gy, Ei, que vou tá bebê, ENERGY A mim com minha negra, só tá rindo em Hennessy Yo, que nós tá bebê, Hennessy Se vou quer, vou mexer com boa, ENERGY Ei, que vou quer, bebê, ENERGY Tudo negra, só tá rindo em Hennessy Hennessy com energia, negra, mexer Cigaria, haste, fluir, negra, fixer F***, é a negra, nem me ela queira, ni eu A ué tá rindo, Hennessy, nada com chivas, rica Hennessy com energia, negra, mexer Cigaria, haste, fluir, negra, fixer F***, é a negra, nem me ela queira, ni eu A joker, tá mochote, mas a weta, dê, bebelita Que nós tá bebê, Hennessy Se vou quer, vou mexer com boa, ENERGY Ei, que vou tá bebê, ENERGY A mim com minha negra, só tá rindo em Hennessy Yo, que nós tá bebê, Hennessy Se vou quer, vou mexer com boa, ENERGY Ei, que vou quer, bebê, ENERGY Tudo negra, só tá rindo em Hennessy Eu não me boxe, sora, tu me chega a block Macho nada para a lock, não sabi pra que bestoc Hennessy, ribe a mesa, mami, nada pra na cuenda Bate bel, mando ron, pra tu rende, dengue fiesta E a mami, buracê, permiti me limiter Bebe, baila, goza, rindo, gel, co tu rende Me segue, paga, pê, quer me não pretender Se vou no portão, minha negra, não bebe, please Que nós tá bebê, Hennessy Se vou quer, vou mexer com boa, ENERGY Ei, que vou tá bebê, ENERGY A mim com minha negra, só tá rindo em Hennessy Yo, que nós tá bebê, Hennessy Se vou quer, vou mexer com boa, ENERGY Ei, que vou quer, bebê, ENERGY Tudo negra, só tá rindo em Hennessy Boatria, Hennessy, nem creu, vacilari, bami, creu Sexta, daqueta, wa, com ae, beki, nandapeu Se aquei, henny, fei, é boatria, é boatria, com ae, Hennessy Esse ain't happy, pero que tá rindo, pia Si, que nós tá bebê, ENERGY Se vou quer, vou mexer com boa, ENERGY Ei, que vou tá bebê, ENERGY A mim com minha negra, só tá rindo em Hennessy Yo, que nós tá bebê, ENERGY Se vou quer, vou mexer com boa, ENERGY Ei, que vou quer, bebê, ENERGY Tudo negra, só tá rindo em Hennessy